Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cacá Magalhães e o vídeo de hoje trazendo mais uma inspiração aqui pra vocês, que é o modelinho de saia pra curtir o carnaval. Gente, vou logo deixando aqui que eu não sou costureira, tá? É só uma inspiração mesmo pra trazer pra vocês. E eu fiz isso aqui, eu mesmo montei a modelagem da saia, mas vocês podem estar utilizando uma sainha que vocês tiverem aí, já velhinha, pra estar customizando, tá bom? Ó o modelinho, gente. Olha que linda que fica. Espero que vocês gostem e se você não for inscrito no meu canal, já corre aqui pra se inscrever. Clica no botão de inscrever-se aqui de baixo, totalmente gratuito, assim você ajuda o nosso canal a crescer. Siga lá também meu Instagram, que é o arroba Mimos da Cacalaços. E bora mais um passo a passo de hoje. Então, você vai tirar a medida dessa parte aqui, que é a parte maior, tá? Pega aqui, ó, o bumbum, tá bom? Então, aqui a minha vai dar 106, a parte maiorzinha aqui, tá? Depois você vai tirar também da sua cintura e o comprimento que você quer a sua saia, tá? Eu vou tentar fazer uma forma mais fácil aqui pra gente poder tá fazendo a sua saia. Então, aqui, ó, eu tenho meu tecido, tá? E aqui eu fiz o quê? Eu peguei o tecido, dobrei ao meio, tá? Tecidinho dobrado ao meio. E aí, como o meu deu 106, eu divido por 2, que dá 53. Então, eu vou me medir aqui 53 e aí eu deixo mais 2 cm pra dar a margem de erro, tá? Então, eu corto com 55 cm, tá? Por conta da margem de erro. Então, eu venho aqui, ó, esse cmzinho passa aqui, tá? Porque se você tirar, gente, o ó, tá vendo? Deu certinho, ó. Se você tirar seu tecido com a medida da cintura, não vai fechar aqui, vai faltar tecido. Então, você tem que pegar essa parte maior que você tem aqui no corpo pra poder fazer esse fechamento, tá? Então, bora lá. Então, pessoal, aqui eu tô utilizando o tecido de cetim, mas você pode estar utilizando outro tecido também, tá bom? Ou você também pode estar pegando aí alguma sainha que você tiver já em casa, velhinha, e tá customizando, tá? É menos trabalho ainda. Eu vou usar aqui essa fita das fitas de tex, a fita estampada, gente. Eu adorei essa estampa de folha, olha que maravilhosa. No final, eu passo a medida que eu gastei pro meu tamanho, tá? Pra vocês. Vou usar também aqui esse zíper. Esse zíper que eu tenho aqui, gente, ele tem 24 cm, ó. Ó, o comprimento dele total, tá? 24. E vamos lá. Ó, aqui a altura vai ficar o gosto de cada um, tá? Eu tirei a altura da minha aqui com 45 cm, tá bom? Ó, com 45. Mas aí, na hora do corpo, a gente vai fazer o biquinho também e vai dar aquela diminuída, tá? Então, o tamanho vai variar de gosto, tá bom? O que você vai fazer agora? Agora, eu vou pegar esse tecido aqui, dar uma passadinha nele, tá vendo que ele tá bem dobradinho? E vou marcar bem esse meio aqui, ó, onde tá essa dobra. Já coloquei uns alfinetinhos aqui, ó, pra poder prender as pontas, tá? Que é a parte do comprimento do tecido. E aí, a gente vai passar ele aqui. Porque eu preciso dessa marcação aqui pra gente poder colocar o zíper, tá? Então, gente, dei uma passada aqui no meu tecidinho, tá? Aqui tá a marcação do meio. Então, gente, passei aqui o meu tecido. Agora, eu vou vir aqui, ó, e colocar já o zíper, tá? O zíper eu vou colocar, começar aqui em cima, tá? Do topinho aqui, ó. E aí, o que eu vou fazer? Aquela margem de erro que eu falei pra vocês, eu vou dar essa dobradinha aqui, ó. Bem pequenininha, tá? Pra ficar um acabamento bem legal aqui, ó. E aqui eu vou colar o zíper, tá? Eu vou usar cola quente pra tá colando. Você pode usar cola universal também. Ou a cola de silicone. Faço isso de um lado e do outro aqui, tá bom? Fazer essa colagem. Uma dica, você também pode pegar aqui, ó, esse pedacinho, dobrar aqui pra dentro... E passar um ferrinho pra ficar a marcação bem certinho aqui pra vocês, tá? Depois eu venho aqui, ó. Passa a colinha quente aos poucos. E aí, eu vou colando aqui. Não tem segredo, tá, gente? Só ir colando, tá bom? Então, gente, virei aqui dos avessos, ó. Essa partezinha aqui, ó, ela tá aberta. E a gente pode fazer emenda aqui, ó. Não tem essa dobrinha que a gente fez? Ó. Você pode vir aqui, ó, e colar as abas. Ou você pode vir aqui e deixar bem juntinho aqui, ó. Do jeito que tá, fica uma separaçãozinha aqui um pouquinho. Vim pegar um pedacinho do tecido e colocar aqui, tá bom? E colar, tá? Então, gente, coloquei o zíper, tá? Esse zíper, gente, se você encontrar menorzinho, fica melhor, tá? Como eu só tinha esse aqui grandão, vai ele mesmo. E se encontrar na cor também, do tom que você for usar o tecido também, disfarça mais, tá? Então, aqui, ó. Agora, a gente vai fazer a nossa cintura, tá? Então, você vai vir aqui, ó, ver a quantidade que tá passando de um lado e do outro. E coloca aí um alfinetinho pra poder a gente ajustar aqui agora, ó, essa parte, tá? Que vai ser a nossa parte da cintura, ó. Olha, até aqui, ó. Tá? A gente vai ajustando, ó. Lembra aquela medida que eu falei pra vocês aqui na hora da marcação? Eu vou usar ela agora, tá? Alinhei ela aqui junto com o zíper pra nossa, pro nosso corte que não ficar torto. Prendi até com esse biquinho de pato aqui, ó. Tá? Nosso zíper. Deixei bem marcadinho aqui. Prendi. Você pode prender com alfinetinho, tá? E agora, aqui, são as minhas marcações, né? Pra saia ficar justa aqui na cintura. Tá? Então, aqui, ó. Eu fiz essa primeira marcação aqui. Dezenove centímetros, então, eu coloco um alfinetinho aqui com dezenove e coloco do lado de cá também com dezenove. E pra fazer, pra fechar aqui a cintura, eu fechei aqui com cinco centímetros. Então, cinco desse lado eu coloquei um alfinete, mas cinco desse lado. A gente vai fazer agora uma curvatura aqui, ó. A gente vai vir pegar daqui, deixa eu chegar mais pra cá, ó. A gente vai pegar daqui e ir fazendo esse contorno até chegar aqui, ó. Tá? A gente vai fazer isso aqui, ó. Pra poder ficar justa, né? Na parte da cintura, tá? Qualquer coisa você pode fazer aí cortando aos pouquinhos, tá? Pra não ter erro, tá bom? Aqui, gente. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Eu passei essa canetinha aqui, que é uma canetinha mágica, tá? Então, eu peguei, ó, desse ponto e vi arredondando até chegar no ponto de cá. Agora, eu vou vir aqui, ó, e cortar, tá? Quando eu corto aqui, você vem e tem que dar uma seladinha depois aqui no tecido, tá bom? Então, gente, ó, cortei aqui, ó. Deu certinho, experimentei aqui de novo pra mim ver como é que tinha ficado. Ficou certinho, tá? Não vou precisar tirar mais. Então, você pode tirando aos pouquinhos pra não correr o risco de você cortar demais e você perder o tecido, tá bom? Então, vai cortando aos pouquinhos. Aqui deu certo, ó. Agora, aqui, ó, tá vendo? A gente tem que selar essas pontinhas. Então, eu venho aqui com o isqueirinho, ó, e dou a selada. Pra não ficar essas pontas aqui, igual você tá vendo aqui na parte de cima, tá vendo? A gente vai selar. Depois, vou virar aqui dos avessos. Ó, virei aqui dos avessos. Agora, a gente vai vir aqui, ó. Você pode passar a colinha aqui, tá? Eu vou usar cola quente mesmo, vou passar bem pouquinho aqui pra poder fazer o fechamento aqui dessa saia, tá bom? Então, gente, ó, cola aí aqui as laterais, tá vendo? Ó, agora, eu vou pegar a fita e vou colocar aqui na cintura. O que que eu vou fazer? Você vai dobrar a fita aqui, ó, e a gente vai começar aqui na parte de trás. E aí, você vai colar a fita só do lado avesso, tá? O lado brilhoso, eu vou deixar pra colar quando fazer a primeira fileirinha de fita, pra ficar um acabamento bem legal. Então, eu vou já colar essa fita aqui, tá? Nessa cintura, só na parte de dentro, tá? Então, eu vou pegar aqui a parte, ó, e faço isso, ó. Vou começar bem daqui, tá? Do zip, ó. E vou colando, tá bom? Então, pessoal, colei aqui a borda, ó, a borda da frente tá sem colar, deixei esses biquinhos de pato aqui pra ficar melhor, na hora da colagem das outras fitas. Agora, a gente vai vir aqui, ó, e a gente vai fazer o nosso bico, tá? Você vai vir e medir, deixar a saia bem centralizadinha, ó, que tá o meu meio. E aí, você vai vir aqui dobrar. Então, dobrei aqui, essa é a parte, ó, que é a parte de trás, dobrei. Aqui vai ser a parte da frente, tá? Nossa, a parte da frente tá aqui. E aí, você vai vir fazer isso aqui, ó. Um cortezinho aqui. Então, veste a peça no corpo primeiro e vê que altura você quer o seu bico, tá? Então, você vai vir aqui, ó, e vai medir quanto você vai cortar aqui, ó, de tecido, tá? Se quer um biquinho menor, um bico mais decotado, aqui vai ficar o seu bolso, tá? Você pode cortar dessa forma aqui, com tecido dobrado, ou você vai deixar aqui a saia bem certinha, tá? Supondo que ela tá aqui certinha. E aí, você vem, ó, com a tesoura, corta aqui e corta aqui. Aí, tem que ter atenção pra poder ficar bem certinho, não ficar uma parte maior com a outra. Por isso que eu acho melhor dobrar o tecido, tá? Mas, se você tiver dificuldade, você pode fazer isso. Aí, você mede a altura daqui e mede a altura daqui, faz conta, por exemplo, eu quero o meu bico nessa altura. Então, aqui tá o meio, ó, a marcação do meio que a gente fez. Então, eu venho aqui, ó, e vou seguir do reto até chegar o alfinete. Então, como eu já tenho essa marcação aqui, eu faço do outro lado a mesma coisa, eu coloco o alfinete e trago. Aí, não tem erro também, tá? Então, gente, eu marquei o alfinetinho aqui, deixei aqui, ó, a lateral com 15 cm. Tá? Coloquei o alfinete, eu vim aqui, ó, cheguei aqui pra vocês e deixei um espaço aqui que tá marcado o meio certinho. Deixei uma diferença aqui de 3 cm, tá? Ó, 3 cm pra fazer o bico. E aí, eu fiz essa marcação aqui com a canetinha, ó. Então, eu peguei a régua e vou fazer o corte assim. Vou mostrar aqui pra vocês. Então, ó, tirei aqui o excesso. Tá? E aí, ficou, né, nosso bico aqui, ó. Tá vendo, gente? Eu deixei, não quis deixar tão bicudão, não, tá? Ó. E agora, a gente vai cortar as nossas fitas. Então, pessoal, agora a gente vai pegar as fitas. Você vai cortar vários pedacinhos desse aqui com 6 cm, tá? Ó, 6 cm. E aí, eu vou dar uma leve arredondadinha aqui na ponta, ó. Fazer tipo o modelinho aqui, ó, que a gente fez na saia, tá? Apontadinho. Então, eu venho aqui com a tesoura, ó. E dou uma arredondadinha, tá? Ficando assim, ó. Aí, agora, você tem que selar essas pontinhas aqui, tá? Tem que vir aqui, ó. Eu quis fazer tipo um formato da folha, tá, gente? Isso é arredondado aqui pra dar a impressão da folha. E essa ponta aqui também, você dá uma seladinha aqui com isqueiro. Venha com calma aqui aos pouquinhos, ó. Bem rapidinho, só pra não desfiar. Tá bom? Eu vou cortar as fitas aqui, vou mostrar pra vocês como é que faz a primeira camada. Que agora não tem segredo, gente. É só preencher esse tecido de fita. Então, pessoal, com as fitas cortadas e seladinhas, você vai vir aqui, ó. Começar a primeira fileira. Só ir colando, tá? Como eu deixei aqui aberta, eu vou colar ela por baixo pra ficar aquele acabamento bem legal. Tá? Então, a gente vai vindo aqui, ó. E colando. Então, você vai preencher toda a volta da saia, tá? Fez a volta, você vem já com a segunda fileira intercalando. Você vai colocar aqui, ó. Chegar mais pertinho. Entre uma pétala e outra, tá? Entre uma fita e outra. Falei pétala porque eu falei que tava formatinho de folha, né, gente? Então, aqui você vai vir, ó. Intercalando. Tá? E esse processo você vai fazer até finalizar. Até preencher toda a saia com a fita, tá bom? Então, pessoal, ó. Nossa saia ficou prontinha, né? Ficou com aquele formatinho tipo V aqui, né? Forma saia bico. Ó. E aí, eu vou colocar no corpo pra vocês verem como é que ficou. Então, gente. Olha, a nossa saia ficou pronta, tá? Ó, pra vocês verem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou e não esqueça de deixar aí o seu like, o seu comentário pra mim. Um beijo, fiquem com Deus e até mais!